Música Por causa de briga que teve com a lei Mamando Eu sei que você nem se liga no fato De ser capoeira, moleque mulato Perdido no mundo, morrido de amor Mamando Sou eu que te falo, foi noite daquela E na passarela é pó que está batido E lá na favela tem nome de flor Mamando Sou eu pego o favor de que tenha escutado Olha as coisas, não andam tão bem pro céu Assim você bateu no claro Quer ouvir? Minha Sou eu Muçada Minha Uma Minha Olha, eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que eu sempre morreu Por causa de briga que tem que fazer Malandro Eu sei que você nem se liga no fato De secar poeira, moleque volado Eu te digo no mundo morrendo de amor Malandro Sou eu que te falo em nome daquela Que na passagem é bom de estandarte Vida na pavela dele onde eu sou Malandro Sou eu que te falo em nome daquela Que na passagem é bom de estandarte Vida na pavela dele onde eu sou Malandro Aqui você amanece Lá Quero ouvir Livro Lá 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 Marangu Bananjo Eu quero ver malanda Oh, lá, 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 lá Obrigada